De novo, vou a casa Mas sem perder a leveza Minha feia se esconde um lado brutal Pra dizimar qualquer une que apareça Trago no corpo uma substância letal Casteiro pra intoxicar Te corte meu veneno inseto É tão contido, é paralisa De diante da pilar do inseto A vingança é o que motiva a doce borboleta Por vingança, demônio volta e fura sua cabeça